30 de janeiro de 2017, o ano nem bem começou e já está voando. Gente, como passa muito rápido, não é? E que tal começarmos a nossa semana assim com uma dica incrível, que é lavar os pincéis. Você aí que não dá valor para esse pequeno gesto, preste bem atenção que manter os seus pincéis limpos e desinfectados vai te ajudar muito a manter a saúde da sua pele em dia. Vai por mim, hein? E antes de lavar os nossos pincéis, vamos por uma dica que eu costumo falar sempre que essa dica salva a sua pele de bactérias, desses carocinhos, pontos pretos, enfim, vai te ajudar muito. Que é o seguinte, tenha sempre em mãos um spray borrifador desse com álcool líquido. De preferência com a porcentagem de 70% a 90%, 80%, que isso é muito importante mesmo. Caso você não consiga uma porcentagem tão alta assim, vai por mim. Use uma porcentagem menor, mas o importante, faça sempre isso. Assim que terminou de fazer a sua maquiagem, pega o spray, borrifa em papel toalha, daí você pega o seu pincel de base ou de sombra e esfrega bem nesse papel, tirando todo o excesso. Feito isso, é só você pegar o seu pincel, guardá-lo e ele está prontinho para você usar. Essa é a primeira dica e sua pele vai dizer muito obrigada por esse presente que você me deu. Fazendo isso, você vai demorar entre 45 a 2 meses para lavar seu pincel. Olha que dica maravilhosa! Então, olha, já clique em gostei nesse vídeo. Esse pequeno gesto ajuda muito o crescimento do canal. Combinadinhas? Agora vem comigo lavar todos esses pincéis aqui e eu vou dar dicas incríveis. Por favor, preste bem atenção nas dicas dadas hoje. Segue o vídeo! Mesmo usando o álcool para desinfectar os meus pincéis toda vez que eu uso, olha só, vai passando um tempo, as sombras, as bases, vai grudando no produto. E isso aqui, assim, é o campeão de bactérias. Não só nos seus pincéis de sombra, como nas esponjinhas e também nos pincéis de base. Eles grudam muito mesmo. Olha só esse de pó aqui, como ficou bem grudado. Quando chega nesse ponto, é o momento sim de lavar. No caso das esponjinhas que eu não desinfecto no álcool, eu lavo toda vez que eu uso. O que eu uso para lavar? No caso hoje, eu vou usar esse sabonete aqui, que é da mesma marca da esponjinha Beauty Blend. Caso você não tenha esse sabonete aqui, você pode sim usar qualquer shampoo infantil, de preferência aquele Johnson & Johnson. Eu vou usar hoje essa luva aqui da Real Technique. Tem vários dentinhos, tá vendo? Pequenininhos, depois tem um parecendo trevo e tem umas bolinhas aqui. São vários tamanhos de dentinhos. Também não tem essa luva, não se preocupa, não é o fim do mundo. Corre lá no mercado, compre uma luva de lavar louça. Mas essa tem que ter esses dentinhos aqui bem expostos, bem grandes. Caso não tenha no mercado, em caso de material de construção, com certeza você vai achar essas luvas mais grossas. Elas são perfeitas para lavar seus pincéis. Bora lavar os pincéis? Olha, esse da Real Technique, você aperta aqui e o sabonete sobe. Tá vendo? E para lavar os pincéis não tem drama nenhuma. É super fácil, é sem drama. O mais importante é que você não deixe chegar água entre esse alumínio e a madeira aqui. Porque isso aqui é uma cola. Caso caia água aqui, vai acontecer que vai descolar os seus pincéis. Aí não fica legal. Simples, olha. Molha só a ponta. Pego o sabonete. Esfrego aqui, olha. Eu comecei pelo pincel de base, mas você pode começar por qualquer uma turminha que você queira. Olha, esfreguei, eu deixo aqui um pouquinho. E aí eu já vou pelo próximo. O processo é o mesmo. Aí você vai fazendo assim em todos os pincéis. Olha, eu esqueci de falar, tem essas amostras grátis aqui. Que é do shampoo da Real Technique. E eu estou usando eles também para não acabar todo esse shampoo aqui. Esse é o Dua Five da MAC, olha. Aqui na Islândia nós não temos problema de água. Caso você esteja fazendo isso no Brasil, leve em conta essa parte de não deixar a torneira muito tempo ligada. Molha o pincel, desliga e esfrega aqui. Fica ligada nisso, hein. Olha, na segunda mão de sabonete ou shampoo que você estiver usando, já espuma melhor. Olha, já fica bem mais fácil, tá vendo, de retirar. Agora é o seguinte, eu vou enxaguar esses pincéis de base e pó. Eu faço esse processo de enxaguar tudo junto para economizar um pouco da água. Mesmo morando na Islândia, que é um país onde ele não precisa, não tem esse cuidado com a economia da água. Olha, eu me preocupo muito com isso. Olha, eu enxago também aqui, olha. Retira todinho o excesso. Olha como o pincel sai limpinho. Olha, enxagou bem o pincel. Aí você aperta assim, olha. E leva pra secar naturalmente. E deixa secar ele assim, ó, apertado juntinho. Nada de ficar batendo aqui nas pontas, não. Deixa secar dessa forma, assim, ó. Esse é o pincel que mais me deu trabalho pra limpar. Gastou muito shampoo, muita água. Outro ponto negativo que esse pincel recebeu da sua joaninha. Caso vocês queiram uma resenha completa desse pincel, me faz saber aqui nos comentários que eu vou falar assim pra vocês. E o mesmo processo eu estou fazendo nos pincéis de blush, olha. Molho a pontinha. Pego o shampoo, o sabonete. Agora os pincéis de sombra eu separo assim, olha. Por turminha. Esse, por exemplo, é de esfumar. Junto os dois aqui, olha. E lavo, porque lavar um por um dá uma dor de cabeça. E eu prefiro lavar sempre dois em dois. Olha, pego dois assim, ó. Ou três. Desfumar. Molho a ponta. Se você aí me perguntar se você fizer isso na luva, vai dar o mesmo efeito? Dá sim. E agora chegou a hora delas, das esponjinhas. Molhou. Pegou o sabonete. E massageou. Falta pra água. E aquele trampo, assim, eu passo em todas essas esponjinhas, tanto as baratinhas, como essa da Beauty Blends. Vou levando. Olha, eu deixo no meu sempre um pouquinho de molho. Com o sabonete. E pra secar, olha, não tem mistério. Eu coloco aqui nessa bancada, que embaixo sai um ar quente do aquecedor. E rapidinho ele vai estar seco. Demora no máximo duas horas. Detalhe, sempre a pontinha está pra fora, olha, da bancada. Você também pode deixar secando em cima de uma toalha. Eu prefiro assim. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter me assistido até agora. Não esqueça aí, olha, de clicar em gostei, de comentar. Dúvidas sempre são bem-vindas aqui. E se você está me assistindo pela primeira vez, o meu nome é Joana Maria. Eu tô tendo vídeo aqui todos os dias. Vem se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa grande família. Um grande beijo pra você. E até a próxima da sua joaninha. Lembrando que se você ainda tem aquele grande desejo de ter umas lentes coloridas pra poder sair aí, ó, curtindo em sua balada, a promoção da sua joaninha vai até amanhã. E as cores são fantásticas. Com certeza você aí vai encontrar uma que vai cair muito bem para os seus olhos. E daí você vai sair aí, olha, lindíssima. E vai poder curtir sua balada com os olhos coloridos, com uma cor diferente. Na sua próxima compra, usa esse código aqui, olha. Ele é válido até amanhã. Usando esse código promocional, você vai sim poder comprar a sua tão sonhada lente de contato colorida. É só você correr lá na Paraná Lentes de Contato e comprar a sua. Ah, e não esquece de usar esse código promocional que é válido até amanhã. Corre lá na Paraná Lentes. O link do site está aqui abaixo. E também um código promocional. Eles também tem lente receituário, com grau colorida ou não colorida. Ah, e se você gosta de lentes coloridas, ele tem inúmeras cores. Olha só que lindas. Olha só que lindas. Obrigado.